E a Procuradoria-Geral da República foi contra as cinco prisões feitas hoje pela Polícia Federal e ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Elas fizeram parte da segunda fase da Operação Última Milha, que mira um suposto esquema ilegal de espionagem através da BIM. Em documento, o PGR Paulo Gounet afirma que não existem fatos novos ou contemporâneos que justificaria uma prisão preventiva dos investigados. Moraes, no entanto, disse que há uma gravidade diferenciada dos crimes investigados. O ministro também justificou as prisões, afirmando que os ataques às instituições ainda perduram de modo similar ao que ocorreu no período investigado. Avaliou também que o esquema chamado de ABIM paralela contribuiu, direta ou indiretamente, para os atos do 8 de janeiro. O suposto esquema apontado pela Polícia Federal tem o próprio Alexandre de Moraes como um dos alvos. Segundo os agentes, ele e outros ministros do STF teriam sido monitorados pela BIM. Rodrigo Constantino, hoje acompanhamos mais uma operação da Polícia Federal, que finalizou com a prisão de cinco pessoas. E a gente traz essa informação de que a Procuradoria-Geral da República, o procurador Paulo Gounet, se manifestou contrariamente à prisão desses cinco indivíduos, a prisão preventiva. Mesmo assim, o ministro Alexandre de Moraes ordenou e a Polícia Federal, então, efetuou mais cinco prisões aí nessa segunda fase da Operação Última Milha. Pois é, essa avaliação do PGR de que não há nada novo é uma coisa assustadora, né? Porque a gente pensa que veio logo depois desse bafafá todo requentado já das tais joias e da operação que o Bolsonaro teria montado de milhões e que daqui a pouco não era mais milhões e vão concluir, quem sabe, que ele mandou vender um broche que sobrou lá para pagar a comida da casa que o hospedou, né? Nos Estados Unidos. Vai chegar nisso daqui a pouco. Então, logo depois, vem essas prisões e o PGR diz que não há nada novo, fica aquela sensação de comida requentada, né? Porque a outra não desceu muito bem e não foi digerida da forma que eles gostariam pelo povo, né? Mesmo com toda a ajuda da velha imprensa. Eu, pelo andar da carruagem, vou imaginar que amanhã, quem sabe, vem aí de novo a questão da baleia. Bolsonaro importunou a baleia. Então, está ficando chato isso e não é por acaso que a credibilidade das instituições, da imprensa, da própria Polícia Federal, e não vou nem falar do STF, andam em baixa perante a população. O povo não é trouxa, o povo vê isso. Agora, vamos lá. Se houve uma tal abim paralela para monitorar certas figuras, alguns jornalistas e políticos, é óbvio que isso não seria algo adequado. A instrumentalização do Estado para monitorar ou perseguir ou criar dossiês de adversários políticos, isso é uma coisa que não combina com uma república. Agora, eu pergunto, né? Se está todo mundo da esquerda e da velha imprensa empolvorosa hoje explorando essa notícia, essa manchete, o que eles têm a dizer do STF, de jornalistas sob censura prévia, de jornalistas presos, de jornalistas sem passaporte, com conta bancária congelada, eles não têm nada a dizer. O senador Alessandro Vieira, um dos que teriam sido ali investigados, monitorados, chegou a dizer que por pouco, então, nos livramos de uma ditadura e protegemos a democracia. Em que país ele está vivendo nesse exato momento? Em que Felipe Martins é um preso político sequestrado pela justiça brasileira, a mando do ministro Alexandre de Moraes. Então, me causa espécie essa postura de duplo padrão, de quem de repente está chocado com a tal instrumentalização do Estado para perseguir desafetos, mas não liga para o fato de que hoje os que estão no poder fazem exatamente isso numa escala infinitamente maior do que aquela supostamente aplicada pelo Bolsonaro, Ramagem e companhia. Então, esse duplo padrão exala hipocrisia. Eu defendo a República, em qualquer lugar, inclusive, porque aqui nos Estados Unidos também houve uma evidente instrumentalização do Estado, do Deep State, do Estado administrativo, pelo Partido Democrata, para perseguir Donald Trump. Mas aí eu reparei que a imprensa brasileira aplaudiu, achou legal. Então, é impressionante como eles não ligam para princípios, eles ligam apenas para quem está na ponta final, sendo de alguma forma monitorado ou perseguido. E vale uma notinha final. Eu vi pela imprensa, a gente não teve acesso ao inquérito na íntegra e tudo, mas diz lá que monitoraram o ministro Barroso com desinformação sobre o processo eleitoral e tudo. Meu Deus do céu, não é preciso monitorar, não é preciso ter a BIM para pegar o que o próprio Barroso disse do processo eleitoral, rechaçando com veemência a ideia de que voto impresso era a mesma coisa que voto em cédula de papel. Ele gravou vídeos sobre isso, o próprio site do STF tinha isso oficialmente. De repente, todos eles, quando Bolsonaro passou a chamar atenção disso, começaram a falar que questionar esse processo era ataque antidemocrático, atentado contra as instituições. Então, veja, o sistema tem muito mais a explicar para o Brasil do que uma eventual A BIM paralela bolsonarista. Silvio, é interessante a gente notar que o direito não é uma ciência exata. Veja, o PGR, Paulo Gonê, usa como justificativa para dizer que não seria necessário a prisão neste momento, falando que os crimes investigados ocorreram já há algum tempo. Em tese, essa suposta espionagem na BIM teria ocorrido entre 2019 e 2022. E aí, no entendimento do PGR, ele acredita que medidas alternativas, como busca e apreensão, já seriam suficientes para garantir a integridade das investigações que precisam ocorrer devidamente. Já o ministro Alexandre de Moraes vai na contramão e diz que não. Diz que há uma gravidade diferenciada e que as prisões se justificam sim. Abro aspas aqui. Ele acredita que os ataques às instituições ainda perduram de modo similar ao que ocorreu durante o período investigado para justificar essas prisões de hoje. Silvio. Bom, vamos lá. Continuam? Ainda perduram? Aí me parece já um pouco de perseguição imaginária, de pessoas que se sentem perseguidas o tempo inteiro. Isso beira, de alguma forma, a paranoia. Mas vamos aos fatos, Paula. É quase desnecessário, mas vamos dizer. Nós, evidentemente, que não compactuamos com nenhum tipo de monitoramento ilegal. Parta de quem partir, seja de dentro de um órgão, seja feito por pessoas com más intenções, não importa, não importa. Se o monitoramento é ilegal, portanto não tem amparo da justiça, não foi autorizado pela justiça, ele não deve ocorrer e quem o fizer está incorrendo em possível crime. Ponto. Ponto. Agora, o que acontece, e aí acho que o Rodrigo trouxe o cerne, jogou luz no centro da questão, é quem está lá na ponta. Porque a manifestação da Procuradoria-Geral da República, portanto do Ministério Público, é contrária à decisão do ministro Alexandre de Moraes. E o ministro Alexandre de Moraes está lá na ponta. Então, mais uma vez, ele vai figurar, nesse caso, junto com outros nomes, jornalistas, políticos, outros também integrantes da Suprema Corte, mas, vamos lá, de novo, nós temos a figura da suposta vítima de uma ilegalidade que desconsidera a manifestação do Ministério Público, decide numa canetada por si, uma canetada monocrática, ao mesmo tempo, é quem conduz a investigação, e lá na frente, não só mandou prender de forma cautelar, como vai votar, caso isso um dia chegue ao pleno, também terá direito na decisão. Então, nós temos todas as figuras dentro de um processo em cima do Alexandre de Moraes. Então, ele é, é por isso que é diferenciado, é o termo que ele usou, porque ele está incluído. Em todos os processos em que ele aparece, ele decide, ele investiga, ele manda prender, ele manda soltar, não, manda soltar, ele não manda ninguém ainda, né? Bom, e sobre a questão da temporalidade que você traz, olha, isso já aconteceu há muito tempo. Bom, basta olhar o Silvinei Vasques, chefe da Polícia Rodoviária Federal do governo Jair Bolsonaro, que vai completar um ano preso por um suposto crime, ele é acusado, de um crime que o ministro Alexandre de Moraes disse que não aconteceu. Blitz nas regiões do norte e nordeste do país feitas pela Polícia Rodoviária Federal no segundo turno, com o intuito de prejudicar eleitores potenciais de Lula, impedir que eles chegassem a tempo nas cabines de votação. Quem presidia o Tribunal Superior Eleitoral naquela época era o ministro Alexandre de Moraes, e ele disse que nenhum eleitor deixou de votar, que a Blitz, se ouve, não impediu ninguém. Número dois, quem garante que naqueles ônibus estavam eleitores de Lula? Mas, segundo os investigadores de plantão, eram redutos lulistas, porque no primeiro turno Lula teve maioria de votos naquelas regiões. Aí já entra também um pouquinho de futurologia em meio de unidade. Mas, convenhamos, também vamos tirar isso de frente. É um fato que aconteceu em 2022. Nós estamos à porta da eleição de 2024, e ele está preso há um ano. Recentemente, a diretora da Polícia Federal, nomeada em substituição ao antecessor, claro, ela pediu mais prazo. Então, ou seja, não importa o devido processo legal, não importa, importa quem é o alvo, importa se quem está preso, sobretudo, é alguém do campo da direita. E finalizo, e finalizo, Felipe Martins, nós seremos intransigentes em trazer esse caso à tona, porque é a maior aberração jurídica desde a redemocratização do país, pelo menos, que é pelo menos até onde eu tenho memória. É a maior aberração já construída pela Suprema Corte, a última corte recursal. Não há a quem apelar. E se você apelar à própria corte, o sorteio pode determinar dez ministros para decidir, deliberar um habeas corpus, como foi o caso. Mas se não cair, tem que cair em um único gabinete, o do Alexandre de Moraes. Se cair nos outros dez, eles não podem deliberar, porque a tal súmula 606 impede que um ministro decida sobre decisão monocrática de outro. Ele não tem a quem apelar. Ele já produziu tudo a favor dele. E por que é que eu estou trazendo de novo o caso Felipe Martins? Porque também o Ministério Público foi a favor. Há outros episódios em que o Ministério Público deu o seguinte recado para o ministro Alexandre de Moraes. Será que não está na hora de rever, de parar, de refletir? Será que já não foi longe demais? Será que isso não vai manchar a história da instituição Supremo Tribunal Federal?